Hoje, vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor de fita de cetim. Nós vamos precisar como material de 10 pedaços de 8 cm por 5 de largura e um círculo de feltro de 3 cm. E uma peça para o botão do centro, agulha e cola quente. E uma faixa, dependendo do que vocês queiram fazer, ficando assim. Começando, vocês vão queimar todas as pontas das fitas para não desfiar. Pronto, todas as outras eu já queimei. Agora, vocês vão pegar a agulha e linha. Olha, para quem não sabe a medida, eu vou dar medida, mas se vocês quiserem fazer com qualquer outra largura de fita, é só marcar assim, olha. Vocês vão formar um triângulo. Um triângulo assim. E vai ser a medida que vocês vão precisar para qualquer largura da flor. Ficando assim, agora você vira para o outro lado. Olha, agora você pega esta ponta, você coloca para um lado e a outra, olha, para o outro lado. Aqui, deixando tudo fechadinho. E agora, é só fechar. Olha, você fecha. E agora, é só colocar a agulha com a linha no centro, olha. Lá no cantinho. Ficando assim, aí você deixa, aí continua fazendo as outras, olha. Pelo lado avesso, você forma o triângulo. Aí, vira. E dobra uma ponta. E dobra a outra. E agora, é só dobrar no meio. E agulha no mesmo local como você colocou a primeira. E agora, é só dobrar no meio. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Pronto, todas as dez prontas, agora nós vamos juntar, olha. E aí, ajeitamos tudo direitinho. E agora, olha, vamos fechar. Vou dar um pontinho aqui, olha, você junta. Você pega aqui a parte que você... e coloca o fio dentro. Olha, você pega a linha e vamos colocar, passar a agulha dentro. E aí, vamos lá. Ficando assim, olha. Agora, eu vou dar um pontinho, puxo e dou um pontinho aqui, juntando uma com a outra, olha. Olha que vai ficar assim. Olha, ficando assim. É muito fácil e fica linda. Agora, eu vou colar no círculo de feltro. A em, eu vou soltou. E aí, eu vou chutar. E aí, eu vou colar no círculo de vermelha que só eu. A em que eu colar no círculo de vermelha que okei. Então, eu vou colar no círculo de vermelha que sim. Olha aqui. I also o fio dentro do vermelha. E aí, eu vou colar no círculo de vermelha. E aí, ficando assim. Agora, eu vou colocar o botão no meio, olha. Ficando assim, olha. Agora, nós vamos colar em uma banda. Em uma banda, vocês podem colocar só uma, ou se não, as duas. Ficando assim, olha. Ficando assim, nossas lindas flores. Até a próxima!